Eu quero saber se isso é um fã clube mesmo. Eu quero saber se Belém tá bem mesmo, tá ou não tá? Obrigada pelos presentes. Chocolate não! Pelo amor de Deus! Agora quem tem o meu CD em casa vai cantar comigo. Quero ouvir muito alto, Belém! Quero ouvir muito alto, Belém! Quero ouvir muito alto, Belém! Você chega pra lá, eu vi você! Você tá jogando, chama e é pra mim! Te dá uma sensação, mas o teu cheiro tá aqui! Cabelo balançado, molho em mim! O jeito de sorrir é gostosinho! Já tô imaginando algum momento nosso! Você vem chegando de jeito, pegando o meu cabelo! Mas eu tô querendo te ouvir! O próprio ponto desejo, eu tô querendo o teu beijo! Eu vou-o em mim! Eu vou-o em mim! Eu vou-o em mim! O que é isso? Pera a bebê, olha aí Vai Pera a bebê, olha aí Vai Pera a bebê, olha aí